E aí pessoal, vamos começar então o nosso segundo vídeo sobre Robot Framework A gente vai falar aqui basicamente agora da instalação do ambiente Então a gente vai ver tudo o que a gente precisa para a gente começar a rodar o Robot Framework E já adiantando, são três coisas que a gente vai fazer aqui Para a gente realmente ter o nosso Robot Framework instalado na nossa máquina A primeira é a instalação do Python A segunda é a instalação do Robot E a terceira são as instalações das IDEs Eu vou mostrar duas IDEs aqui Que são o software que a gente vai utilizar para fazer nossos códigos Um é o Atom e o segundo é o VS Code Então vamos lá, vamos começar pelo Python Eu já tinha instalado aqui, eu limpei a minha instalação Então se tiver alguma coisa suja de instalação anterior A gente vai removendo aqui para fazer Então tá, eu vim aqui na página python.org Que é o site oficial do Python E a gente vai vir aqui em downloads Se eu vim aqui em downloads, você vai poder escolher o seu sistema operacional O meu é o Windows, então eu vou instalar o Windows Mas se você estiver utilizando o Mac E tem outras plataformas aqui Então normalmente vai ter para Linux também Tá, um ponto de atenção aqui que eu já dei uma olhada E eu não tinha visto sobre a versão 3.11 3.11 não 3.11 sim é o que a gente vai instalar Que é a mais nova Mas o detalhe é só sobre o 3.9 e mais Então quem utiliza o Windows 7 ainda Ou se tiver alguém ainda que tem um XP da vida aí Não vai conseguir utilizar 3.9 para cima Mas eu acho que a grande maioria do pessoal Já tudo migrou para o 8 Alguns estão no 10 E deve ter já gente indo para o Windows 11 também Então acho que não vai ser tanto problema Então é só tomar cuidado com a versão da instalação A gente vai instalar o Python 3.11 Então beleza, vamos fazer o download dele Então tá, aqui já fez o download rapidinho E eu vou instalar aqui Então eu gosto sempre de já adicionar o Python X ao path Isso vai ajudar a questão de Windows Tem muita questão de variáveis de ambiente Então já vai facilitar um pouquinho para a gente Eu particularmente não gosto muito dessa instalação aqui Que ele faz para o meu usuário e tudo mais Mas eu tive um pouco de problema quando eu peguei e mudei Então eu vou manter essa daqui Que ele põe de padrão Aí fica a critério Se tiver alguém mais experiente com Python E quiser colocar direto na Na parte do disco C pode também Se não pode fazer desse jeito aqui Que ele pega e põe para o meu Como se ele estivesse colocando para o meu usuário Eu vou colocar esse aqui dessa vez Beleza, sim Aqui pode ser que demore um pouco ou não Tá, agora terminou Acabou demorando um pouquinho Então vamos ver o que ele está falando aqui Setup successful A gente pode fazer Mudar Sobre máquina Para permitir Podemos fazer isso Não Acho que não precisa fazer isso agora não Pode deixar E só vamos dar um close aqui Tá, agora para a gente conferir Se está tudo certo Vamos abrir o terminal Eu gosto de usar o CMDR Que é outro terminal que é baixado Mas você consegue usar o terminal PowerShell ou CMDR normal do Windows Mas caso alguém queira utilizar Eu vou deixar o link na descrição Para baixar o CMDR também Então aqui a gente só vai dar um Um Python Menos menos version Vamos ver o que ele vai trazer Beleza 3.11.1 Então a gente está com o Python instalado Agora a segunda coisa que a gente tem que fazer É a instalação do Do robot Então se eu fizer e der um pipfreeze Que vai mostrar todas as bibliotecas do Python A gente vai ver que não vai ter robot aqui Não tem nada na verdade Não me trouxe nada pipfreeze Então a primeira coisa que a gente vai instalar Vai ser o robot Tá A gente pode vir Nessa página aqui É É Pipe.org Barra project Barra robot framework Ou você pode só dar um pip install Robot framework Ou coisa do tipo na internet Que vai vir para essa página Aí você vai ter esse comando certinho Mas eu também vou deixar Todos esses links que eu utilizar aqui Eu vou deixar na descrição Então tá Eu já copiei ele aqui E agora vamos colar aqui E só dar um enter E a instalação do robot É praticamente isso Só vamos esperar agora ele rodar Pode ser que demore um pouco Se demorar muito Eu faço um corte para o vídeo Não ficar tão longo Beleza Terminou Acabou demorando um pouco aqui É Não me lembrava que estava demorando tanto assim Para instalar o robot Mas é tranquilo Tá Então a gente instalou a 6.2 Que é a última versão E aqui ele trouxe Foi a última versão também A 6.0.2 Então agora se a gente der um pipfreeze A gente vai conseguir Ver essa lib Aqui no Que ela foi instalada Beleza Agora a gente tem a lib instalada A gente tem o robot Prontinho para ser usado já Agora as próximas duas coisas Que a gente tem que fazer São a instalação da IDE É Tem duas IDEs Que eu recomendo Mas Uma delas não está funcionando mais É STE Que eu ia falar primeiro Eu até fiz um corte aqui Para conseguir reunir as informações Sobre o que aconteceu com a IDE E parece ao meu ver Que ela foi arquivada Eu entrei aqui no site Do Atom.io Na verdade eu digitei Atom.io Lá no Google E ele me trouxe Para essa página Aqui no GitHub Que está falando Que tudo relacionado ao Atom Foi arquivado Eu ainda tenho na minha máquina Está funcionando Tem alguns Tem alguns plug-ins Que você consegue colocar nele Para trabalhar com o robot Aparentemente está funcionando Mas eu não vou falar mais dele aqui Porque Vocês não vão conseguir baixar Não sei se vai funcionar Os plug-ins Para fazer o download também Então acho que não vale a pena Então vamos focar só Na nossa segunda opção Que é o VS Code O VS Code é até bem mais famoso Que o Atom Então vamos aqui no site do VS Code Só digitar VS Code E pronto Vai ser o primeiro link aqui mesmo Tá De acordo com o seu sistema Você vai baixar O meu é o Windows Então só vou clicar aqui Para baixar ele E ele vai pegar Build mais estável também Então Estabelecendo condição E eu acho que Isso Já apareceu aqui Vamos salvar aqui no download E assim que terminar A gente vai fazer A nossa instalação Do VS Code Pronto Terminou Só vamos clicar A instalação é bem direta Tá E Tem só uma peculiaridade Que é a pasta de instalação Que a gente vai ver se na hora Aqui Eu não gosto desses arquivos De instalar Nesse caminho Do meu usuário E local Programs E etc E tal Eu prefiro instalar direto No disco C Mas é uma preferência minha Porque esse aqui é meu PC pessoal Talvez estiver usando Algum PC de empresa Talvez esse aqui não dê certo É Talvez não tenha acesso A mexer nessas pastas Desse jeito aqui Mas isso não é problema A hora nenhuma Isso aqui é só por conta que É uma preferência minha Eu vou criar um atalho Na área de trabalho também E Esses outros aqui Esse adicionar o path É bom Sim Disponível para reiniciar Talvez a gente vai ter que reiniciar O computador E Eu acho que é isso Então vamos lá Instalar E agora É só esperar a instalação Se demorar um pouco Eu vou dar um corte no vídeo Aqui Para a gente não ficar Com essa Essa demora Pronto A instalação terminou Foi até bem rápida E aqui A gente já pode Pegar e iniciar O Visual Studio Code Vamos dar um Concluir Pronto Ele está Está aberto Essa aqui é a carinha dele A gente consegue Mexer na parte de temas Eu prefiro O Dark Mesmo Você pode escolher Da sua preferência A gente consegue Mexer Alterar Algumas coisas Aqui Mas Nada Que vai fazer Muita diferença Você pode deixar O principal O normal Do jeito que está Aí mesmo Que vai ser Tranquilo Remark Done E pronto A gente está Com o nosso VS Code Agora o que a gente vai fazer Agora o que a gente vai fazer É Abrir aquela pasta Que eu tinha de teste Que não sei se vocês criaram Mas vocês podem criar uma Igual Só ver o vídeo anterior Para a gente ver Se vai dar Certinho Aqui Para Para Se a gente vai precisar Baixar algum plugin Do VS Code Então Vamos Aqui Eu vou abrir aqui Então Só buscar Aonde que ele está No meu computador Tá Eu cliquei Errado É no Open Folder Não no Open Fire Tá Open Folder E agora Vou selecionar A pasta E ele vai Abrir Ok Eu posso confiar No No autor Tá Beleza Ele não tem Nenhum plugin Do Robot Mesmo Por isso Que está Até aparecendo Desse jeito Aqui Então Vamos procurar Alguma extensão Do Robot Procurar aqui Robot E vamos ver Qual que vai Aparecer Para a gente Aqui A gente pode Clicar nesse Primeiro mesmo Robot Language Server Vamos Instalar ele Pronto A instalação Terminou Vamos dar uma Olhada O que Que está Aparecendo Aqui Beleza Ele já Está conseguindo Entender O que é O Robot Framework Tanto que Mudaram Algumas Coisas Aqui Ele pediu Para Enable To start Robot Framework Because Python Could not Find The path Tá Bom Talvez A gente Vai ter Que É Reiniciar O computador A gente Pode Salvar Esses Settings Aqui Tá Bom Depois A gente Vai ter Que Instalar Para Dar Tudo Certinho E Depois Vocês Re Iniciar Não É Um Problema Para A gente Isso Aqui Agora E Outra Coisa Que Não Apareceu Aqui Foi A Parte De Icones A gente Pode Ver Que Não Tem Uma Carinha Do Robot Aqui A gente Pode Ver Se Tem Um Robot Icon Esse Aqui Ah Aqui VSCode Icons A gente Pode Usar Esse Daqui Provavelmente Ele Vai Trazer Um Monte De Icones Para A gente Do Próprio VS Code E Vamos Fazer O Teste Com Ele Então Pronto Já Tá Acho Que Já Está Instalado E Pronto A gente Pode É Tá Fecha Icons Fecha E A gente Pode Ver Que Apareceu O Iconezinho Aqui Do Robot Framework Se Um Test 2 Ponto JS Que É O Arquivo JS Para Javascript Pronto A gente Também Tem Esse Ícone Aqui Se A gente Fazer Alguma Coisa De Test 3 Ponto Py Que É Um Arquivo De Python A gente Também Tem Então Aqui Ele Pegou E Está Recomendando A gente Instalar A Extensão Do Python Que Não Tem Instalado Aí Conforme A gente For Mexendo A gente Pode Pegar E Instalar As Extensões Que Ferem Faltando Mas Para Esse Início É Isso A gente Tem O Robot Framework A gente Tem O Python A gente Tem O VSCode Com Então Nos Próximos Vídeos A gente Vai Começar Agora Trabalhar Com Robot E Conforme Precisar Instalar Alguma Extensão Ou Alguma Lib Do Robot A gente Vai Fazendo Isso De Acordo Com Que A Aula Pedir Então Por Esse Víde É Só E Valeu Pessoal